As operadoras ainda resistem a esse novo modelo de atendimento ao consumidor? Qual é a sua avaliação do impacto do RGC? Primeiro, o modelo de atendimento tem um desafio tremendo, que é de um atendimento massivo, são milhões de consumidores e as operadoras adaptarem esse atendimento massivo às novas ferramentas é mesmo um desafio. O RGC, na verdade, trouxe o mínimo do atendimento que a gente entende do consumidor 2.0, desse consumidor do futuro, agora há muito além daquilo a ser feito pelas empresas. As empresas ainda devem muito em atendimento eletrônico, em autoatendimento, e é isso que a gente entende que o consumidor espera delas. Você colocou que falta inovação, você até colocou muito claramente que o setor de telecomunicações não podem agir como os taxistas tradicionais estão agindo com relação ao Uber. O que você quis dizer, quer dizer, o que você está defendendo quando você fez essa colocação? As empresas de telecomunicações, por óbvio, não podem brigar com a tecnologia. Então, a inovação é parte do nosso setor de telecomunicações e a inovação precisa ser incorporada no atendimento ao consumidor também. Incrivelmente, até hoje, por exemplo, ainda há serviços que só se resolvem em uma loja de atendimento. Empresas que são do ramo de tecnologia, é inadmissível que a gente brigue com a tecnologia ao invés de tornar cada vez mais inovadora a nossa forma de atuar. Não há também uma posição, as operadoras têm milhões de assinantes e se coloca, foi a provocação também colocada no painel, que elas têm um atendimento, obviamente, muito maior do que outros setores. Como é que essa comparação de uma empresa que tem 75, 80 milhões, 90 milhões de assinantes, como que ela pode se comportar como uma empresa que atende ao seu consumidor, sabendo que vai ter um número elevado de reclamações? Quer dizer, ela vai estar sempre no topo dos rankings. Ela vai estar sempre no topo dos rankings, é por isso que a Anatel sempre divulga dados relativizados pela base. A gente tem total acordo com as empresas, que não dá para igualar o setor de telecomunicações a muitos outros. Agora, em termos de atendimento, podemos comparar com o sistema financeiro. O sistema financeiro também é um serviço de atendimento massivo, de milhões e milhões de contratos firmados, e em termos de ferramentas de atendimento e inovação, eles estão muito à frente do setor de telecomunicações. Você acredita que as mídias sociais, que o WhatsApp, que está sendo tão discutido, que ele vai virar uma ferramenta de atendimento, vai ter que se regulamentar esse tipo de ação? É o que as pesquisas indicam. Pesquisas de profissionais da área de marketing indicam que o WhatsApp, ou ferramentas de mensagem instantânea, são a próxima barreira, a próxima fronteira do canal de atendimento. Agora, não está no escopo da Anatel regulamentar. O que a gente sempre deixa claro com as empresas é, a regulamentação é o mínimo necessário. Então, o RGC, hora nenhuma, ele foi mais pesado do que devia, considerando o mínimo necessário de prestação de serviço de atendimento pelas empresas. E por que você disse que as operadoras no Brasil usam tão pouco Big Data? As operadoras no Brasil alegam muito que os sistemas legados impedem o uso das modernas ferramentas de análise de Big Data. E o que é uma eterna disputa, uma eterna discussão nossa com elas, é de que horas o sistema legado vai deixar de ser o problema e a gente vai poder usar toda essa tecnologia disponível para atender melhor o consumidor. A Anatel acredita que o consumidor está melhor atendido depois do RGC? Nós temos dados e pesquisas mostrando que o consumidor tem ficado mais satisfeito. Um exemplo clássico que eu cheguei a falar na palestra também é o do cancelamento automático. Resolveu o problema do consumidor e isso não aumentou o volume de cancelamento no setor de telecomunicações.